Você preparou sua bolsinha pra gente sair? O que você colocou dentro dela? A LOL A LOL? E quem mais? A Minnie A Minnie! E o que mais? Onde vou botar na casa? Bom dia, família que já chega dando like Tudo bem aí? Sim, eu ainda continuo com as trancinhas Até quando? Eu vou ficar só até hoje Porque daqui a pouco essa parte aqui do cabelo Vai apodrecer, né? Porque eu tô lavando E secando ela assim com a trancinha Nós viemos fazer compras E a Larinha dormiu Nós almoçamos e ela foi Dormiu lá no restaurante mesmo Daí ela tá lá no carrinho com o Gil E esse lugar que a gente vê é bem diferente Então eu quero filmar pra vocês Tem várias lojas, inúmeras lojas grandes De decoração, de móveis De eletrônicos E tem uma loja de brinquedos também gigantesca Olha quem acordou Larinha O que que ela viu? Um balão Um balão Vamos pegar? Olha ali, ela enxergou de longe Que cor que você quer? Azul ou amarelo? Amarelinho? Eba De felicidade Aqui é um lugar onde pode deixar as crianças De 4 a 7 anos Os pais entregam aí enquanto vão fazer compras Nós estamos numa loja enorme que chama IKEA Ela é muito conhecida Tem várias lojas em vários bairros E essa é uma diferente A gente veio num bairro diferente das que a gente normalmente vai E vamos fazer comprinhas Achei muito lindo esse papel de parede Olha que graça E parecia azulejo mesmo de longe E esse ambiente Olha que graça É que vocês estão vendo mais escuro As luzes daqui são amareladas Mas achei muito lindo Finalmente estamos em casa E voltamos à rotina Que tá diferente, né? Porque esse bebê Não quer mais meu colinho pra tomar um TT Agora ela só quer tomar assim, ó Deitadinha sozinha Né, Larinha? Mas eu fico aqui do ladinho dela Fazendo carinho Ah, porque eu não quero perder esse momento, não Não! Não me empurra, por favor! Pronto, ela me aceitou de volta É muito bonitinha, gente Ela ainda não entrou no fuso horário Tá dormindo até tarde Apesar de estar deitando cedo Né, Larinha? A gente ainda tá no horário lá de Punta Cana São seis horas de diferença aqui de Paris E nós aqui em Paris estamos com o horário adiantado Então imagina, a gente perdeu uma noite Quando a gente viajou Porque a gente saiu de lá cinco horas da tarde A gente chegou aqui onze, seis horas da manhã Acho que é mais ou menos isso Ah, olha o que nós vamos ver Mickey Mouse, Mickey Mouse Não, Mickey Ball, Mickey Ball É o desenho preferido da Lara Porque ela ama o Mickey e a Minnie Sabia que o Dudu dela é uma Minnie? Vou começar a fazer o almoço Nossa, vocês não devem estar entendendo nada desse vlog, né? Porque eu comecei o vlog fazendo compras Disse pra vocês que eu ia mostrar tudo lá, né? Só que eu não consegui Por quê? A gente tava muito cansada Muito Eu tava esgotada, na verdade E eu não conseguia nem falar direito Eu só estava lá na loja Porque eu realmente precisava começar a comprar algumas coisas Por causa dessa novidade E tá muito em cima da hora Tem muita coisa pra fazer Muito projeto em andamento E aí eu não consegui gravar Mas eu quis mostrar pra vocês Que eu tentei pelo menos Porque eu tinha certeza Que vocês iam perguntar depois Ah, mas por que você não tá deixando a gente acompanhar Desde o início e tudo mais? Mas eu tentei, gente Só que não deu mesmo Então desculpa Mas a partir de agora Eu já tô recuperada Já entrei no Fusoriar aqui de Paris E vou contar tudo pra vocês E vou deixar vocês acompanharem tudo também Essa nova fase da nossa vida Nós fomos a uma loja de brinquedos, né? Ontem também Daí a Larinha comprou Oi, filha Filha, a minha tá aqui É, você comprou esse carrinho novo, né? Ela tava doida por um carrinho assim De carregar bebê É da pessoa É da pessoa? Esse é seu, né? A gente comprou pra Larinha Porque ela viu uma menininha com um Daí ela Eu falei que aquele era da menininha Que ela queria pegar E que a gente ia comprar um pra ela No Brasil ela já queria Quando a gente foi No Brasil não A gente foi pra Londres Sabe aquela loja de brinquedos gigante Que a gente foi Que é a maior do mundo? Até gravei um vlog lá É Então ela já queria desde Londres Daí eu falei Não, espera um pouquinho Porque depois pra carregar isso em mala Ele é grandinho, né? Ia ser difícil E aí a gente acabou comprando ontem Ela ficou muito feliz Já tá carregando a Minnie aqui Amiguinha dela Ai E tá difícil, viu? E tá difícil, viu? Brincar sozinha Porque foram quatro viagens E sempre muito bem acompanhada No Brasil Com as priminhas As avós Depois a gente foi pra Portugal Pra Porto e pra Lisboa Acompanhada sempre da mamãe e do papai E depois a gente foi pra Londres Com o priminho dela O Tutu E a Fefe E os tios E os tios Que dão sempre atenção Muita atenção Brincando com ela Né, Larinha? Ela ganhou até um brinquedinho Que ela ficou fazendo massinha Com o Tutu e com a Fefe Foi muito divertido E aí depois Na sequência A gente já foi pra Portugal E ela ficou 15 dias Comigo e com o pai dela Inclusive dormindo junto E agora Ela não quer nem dormir sozinha Né? Ontem à noite foi a maior luta Fiquei uma hora e meia Com ela na cama E ela não dormiu Daí foi pra minha cama Dormiu lá E depois eu levei ela Dormindo pra caminha dela É... Então são várias coisas assim Que estão acontecendo E que eu não esperava Que fosse acontecer agora E que dá trabalho, né? Porque foi Uma e meia da manhã E ela lá Acordada Ai, quase que eu caio Acordadona Mas tá bom A gente vai passar por tudo isso Logo ela se adapta de novo Que gostoso Que abraço mais apertado E gostoso Então a novidade É que a gente vai mudar Né Larinha? A Lara até falou No início do vídeo Se vocês voltarem E ouvirem certinho O que ela falou Ela falou assim Alguma coisa na nossa casa Foi muito bonitinha A gente tá de mudança E gente Ai É muita coisa pra arrumar Porque como eu mostrei Eu ainda não fiz o tour aqui Pelo apartamento, né? Mas eu já fiz um tour aqui Pela cozinha E pelo quartinho da Lara E quando eu fiz o tour Eu comentei que esse apartamento Ele é todo mobiliado A gente já alugou ele Com os móveis A única coisa que eu tenho aqui É essa mesa de jantar Que a gente comprou Porque a gente não gostou Da mesa que o rapaz tinha E também a gente não gostou De várias outras coisas Mas não tinha como tirar tudo A gente tirou muita coisa Daqui de dentro De decoração E colocamos as nossas decorações Quadros, tudo Mas eu não tinha lugar Pra guardar as coisas Do dono do apartamento Entendeu? Então eu não podia tirar Tudo, tudo, tudo E aí eu tirei só algumas coisas E... Bom, por que eu tô falando isso? Ah, porque eu tô dizendo Que eu vou ter que comprar tudo Né? Porque a gente não tem móveis Nenhum, nenhum, nenhum Eu também tenho um tour Aqui da minha casa no Brasil Se vocês não viram Eu vou deixar um card aqui E todas as coisas Que eu tinha lá Eu vendi Porque não compensava Pra gente trazer Sabe? Muita coisa aqui Não dá pra usar Tudo que é eletrônico E eletrodoméstico Porque aqui é 220 Então... Tem que comprar tudo Tudo, tudo, tudo Enxoval completo Vou ter que fazer E... Ai, tô muito feliz Vamos fazer esse almoço Porque senão, gente Tô morrendo de fome Eu vou fazer uma carninha Que o Gil comprou E vou colocar alguns legumes Dona Larinha Não tá comendo bem Desde quando a gente viajou Entendeu? Então eu quero que ela coma Esses verdinhos, tudo E é tipo um picadinho, sabe? Vou fazer só isso Na panela de pressão Com uma batatinha Azeite Cebolinha Alho poró A carninha O que você vai colocar na panela? Tomatinhos! Larinha tá colocando Os tomatinhos na panela Coloca a mãozinha Bem longe da panela, tá? Porque ela tá quente Você pode se queimar Isso, bem longe Você gosta de cozinhar? Aham Aham Você tem uma cozinha, né? Lá no seu quartinho Eu tenho um quartinho Já coloquei as batatas Aguinha Agora eu vou tampar Vai ficar cinco minutinhos Na panela de pressão Porque essa carne é muito maldinha Quer ir lá? Uhum Vamos lá? Uhum Onde que a Lara quer ir? O balão Onde tá o balão? Ainda foi Lá fora aonde? Ainda foi no carro No carro? Ai que bonitinho Tô conversando Tô montando as frases Uhum Que vontade que eu tenho De apertar você Porque é muito linda Vem aqui menina Eu vou te pegar Eu vou te pegar Agora aguenta, né? Todo lugar quer levar o carrinho Vamos lá Safatinha minha Ih, que tal? Você não vai levar a Minnie? Leva a Minnie no carrinho Não Não? Vai carregar só o carrinho Então vamos Aqui, meu amor O carro tá na garagem Isso Tcharam Eu tirei Não, vamos passear Nós vamos passear? Tem que colocar o chinelo? Vamos Então eu coloco Prontinho Estamos voltando Sem o balão Por quê? Porque a mamãe cabeçuda Aqui Esqueceu a chave do carro Né, meu amor? Eu vou abrir A mamãe abriu A mamãe não abre a porta A mamãe não consegue abrir a porta E o desânimo Que eu tô de voltar lá Bom, obrigada A varinha pegou o balão dela Coloca o seu balão no carrinho Aqui, ó Isso Prontinho Agora você carrega ele Daí a Larinha não quis Quem que tá carregando o carrinho agora? A mamãe Ai, ai, ai Carinha de safadinha Olha Vamos Vamos Opa Muito bem Eu vou ficar com dor da coluna Vou te pegar Eu vou te pegar Agora você não tem morão de escapar Quero mandar beijinho agora Pra quem deixou recadinho Na última foto que eu postei Aqui no meu Instagram Que foi esta Do último vlog Que a gente fez também em Cancun E eu vou pegar Roda a roleta, Larinha Vou pegar a Janaína Deixou vários recadinhos Jana Beijo especial pra você Nossa, que fotos lindas Beijo, viu? Obrigada pelo carinho Que você tem com a gente E por você estar presente Lá no Instagram também Tá um pouquinho quente, né? Agora nós vamos papar Porque a gente tá com muita fome Já são uma hora da tarde E depois do almoço A gente vai gravar o tour Aqui pelo apartamento Então não percam Os próximos vídeos Se eu não postar amanhã Vou postar depois de amanhã Coloquem aí também Sugestão do que vocês querem ver Do que vocês gostariam de saber De curiosidades Daqui de apartamento Em Paris E nós vamos testar também Aquela máquina mágica Maravilhosa Sabe? De fazer smuff Nós vamos Pra fazer a nossa festinha, né? De quantos? 700 mil 800 mil 800 mil Que a gente ainda não fez E a gente já tá quase chegando Nos 900 mil Então se você ainda não é inscrito no canal Clica aí no botãozinho vermelho De se inscrever Se inscreva Faça parte da nossa família E indica também o canal Agora mesmo pro amigo seu Pra gente chegar logo na onde? Um milhão Da família da Rê Um milhão Da família da Rê Um beijo E até amanhã Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau